Virgínia Fonseca está vivendo um momento especial e cheio de emoção, que é o sonho de muitas mulheres, a maternidade. Essa é a terceira vez que a influenciadora se torna mãe. Mas, infelizmente, a alegria foi interrompida quando ela precisou voltar ao hospital após ter recebido alta. As dores que estou sentindo, as cólicas no útero, são tão fortes que quando começam, não consigo nem respirar de tanta dor, disse Virgínia. A notícia de sua nova internação deixou muitos preocupados e neste vídeo vamos explicar exatamente o que aconteceu. Aproveite para deixar seu like e seja bem-vindo ao Famosos em Ação. O terceiro filho de Virgínia e de seu marido, Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, nasceu neste domingo, 8 de setembro. A influenciadora compartilhou os primeiros momentos com o pequeno em suas redes sociais, emocionando o país inteiro. José Leonardo, o novo membro da família, veio ao mundo de parto cesárea, pesando 3.590 kg e medindo 49 cm às 17 horas. Além dele, o casal também é pai de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, que encantam os seguidores nas redes sociais com suas travessuras. Virgínia documentou todo o nascimento do bebê, impressionando a todos com a preparação detalhada para o parto. Amigos e familiares assistiram a chegada do pequeno através de uma janela de vídeo na sala de cirurgia, e até a equipe médica estava usando tocas personalizadas com o nome do bebê. O cantor Leonardo, mesmo com uma agenda cheia de compromissos, fez questão de estar presente para conhecer o novo neto. Em um dos vídeos, o avô aparece segurando José Leonardo nos braços e conversando com ele, em um momento de muita emoção. Após o nascimento, Virgínia recebeu alta e retornou para casa feliz. Mas menos de 24 horas depois, precisou voltar ao hospital. Na manhã da última quarta-feira, 11 de setembro, a influenciadora deixou a maternidade novamente com José Leonardo nos braços. Embora o bebê já tivesse sido liberado anteriormente, Virgínia precisou de mais cuidados por causa das intensas cólicas pós-parto e de uma virose. O retorno inesperado de Virgínia ao hospital deixou seus fãs apreensivos sobre sua saúde. Após o parto, ela também apresentou uma reação alérgica, com inchaço e erupções no rosto, o que exigiu cuidados médicos. Segundo sua equipe, o diagnóstico apontou uma farmacodermia, uma reação alérgica provocada por medicamentos usados no pós-operatório, que causa lesões na pele, mas que desaparecem com a suspensão do remédio. Depois de receber o tratamento adequado, Virgínia foi liberada mais uma vez e pôde retornar para junto de seus filhos. Sua assessoria garantiu que ela está bem e deve se recuperar completamente em breve. Estamos torcendo para que sua recuperação seja rápida e que ela e Zé Felipe possam curtir muito este novo momento com seus filhos. Parabéns à família!